Alô amigos do Alô Respirit Clube, Américo Pedro, sou correspondente aqui na Holanda, Eleven City, hoje foi o último dia, dia muito bom para a brasileira Lena Ribeiro, que conseguiu fazer esse último dia de uma forma brilhante, remando muito forte, colocando mais de oito minutos na frente da segunda colocada, a Petronela, e foi incrível, foi incrível realmente, porque como a gente havia dito antes, é uma prova que ela não veio treinada para cá, convidada pelos nossos patrocinadores, a Mistral, mas conseguimos fazer uma grande estratégia desde o primeiro dia, tentar vindo descansando desde o primeiro dia, junto da sua principal adversária, e a gente conseguiu fazer isso, descansou bastante, mas tudo bem devagar, e hoje ramou muito forte. Lena foi campeã mais uma vez, duas vezes aqui na Holanda, duas vezes campeã na Eleven City, é uma prova que é a maior prova do mundo, então a gente fica muito orgulhoso, principalmente esse ano, porque ela realmente não teve uma pressa de prova, e é isso, mais uma vitória para o Brasil, mais uma vitória para a Lena, que está escrevendo um currículo brilhante no mundo do stand-up pedal. No masculino, o Bruno Rassui, novamente, remando muito forte, chegou com uma larga vantagem entre os outros adversários, e está tendo ainda uma somatória para ver quem foram os segundos, terceiro e quarto colocado. Américo Pinheiro, nesse último dia.